Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Hoje, quinta-feira, eu quero trazer aqui duas dicas de livros para o final de semana, para você aproveitar o final de semana com leituras. Por favor, se inscreva aqui no canal, se você não faz parte, se você está chegando agora, se inscreve, dá seu like, acessa o nosso portal, ocenoticias.com.br, nota 10. Então, vamos lá, meus amigos. Eu comprei faz algum tempo, eu geralmente vou comprando os livros e vou guardando na minha biblioteca. E daí, quando eu termino uma obra, eu vou lá e escolho. E eu acabo indo da história, teologia, filosofia, e daí dentro da história você tem uma infinidade de assuntos. Eu estava outro dia em uma livraria de rua e eu acabei entrando lá e procurando alguma coisa assim que tivesse a ver com a história social, a questão mesmo de convivência da população, a questão econômica, a questão, inclusive, de laços. Enfim, eu acabei comprando também recentemente uma outra obra chamada A História da Vida Privada, que também é muito interessante, que eu vou começar a ler. Enfim, eu vou falar aqui em breve também. E acabei achando esta obra aqui, chamada Um Reino e Suas Repúblicas no Atlântico. Essa obra aqui fala sobre as comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola, durante a época do Império Português. Então, Brasil, Angola, Moçambique e outras partes do globo fizeram parte do Império Português. Enfim, nós tivemos, no caso, um papel muito importante na história ultramarina mundial, se nós formos colocar assim, porque nós fazíamos parte de um Império Católico Ultramarino. Era o Império de Portugal. Então, é importante nós conhecermos a história. Tem uma obra, inclusive, que eu já recomendei já faz um tempo, do Roger Crowley, que é um historiador britânico chamado Conquistadores, também fala sobre a história da questão da relação do Reino Ultramarino de Portugal, enfim, com o mundo. É muito interessante também. Mas esse livro aqui, Um Reino e Suas Repúblicas no Atlântico, o que me fez comprá-lo, na verdade, foi a questão dos organizadores, porque eu conheço um deles, um é o João Fragoso, que eu não conhecia, mas um excelente escritor e organizador, e o Nuno Gonçalo Monteiro. Quem é Nuno Gonçalo Monteiro? Nuno Gonçalo Monteiro escreveu esta obra aqui. Olha só, essa daqui, se você for comprar, vai demorar um pouco mais para chegar, porque não tem no Brasil. Eu comprei em Lisboa. É quando eu estive em Lisboa, já faz algum tempo. Chama-se História de Portugal, que é a organização do Rui Ramos, é o coordenador, Bernardo Vasconcelos e Souza, e Nuno Gonçalo Monteiro. É uma excelente obra. A minha opinião, a primeira obra, que eu também tenho aqui na minha biblioteca, está na prateleira lá de cima, é a primeira obra sobre História de Portugal, que eu sempre indico, é do professor José Hermano Saraiva. Aquele homem foi muito inteligente. Ele foi ministro da Educação do governo do doutor Salazar, isso na década de 60, e fez parte do conselho fundador da Rádio e Televisão Portuguesa. É um homem muito inteligente, genial, brilhante, é que Deus um tenha, o saudoso José Hermano Saraiva. Tem muitos vídeos dele no YouTube, e no site da Rádio e Televisão Portuguesa, você também vai encontrar lá no arquivo RTP. Só você digitar lá, José Hermano Saraiva, e você vai ver programas dele sobre horizontes à memória, enfim, inclusive passa no canal Memória de Portugal, você está em Portugal, que eu me lembre, ainda passa no RTP Memória, os programas do professor José Hermano Saraiva. Não sei se ainda passa, como aqui no Brasil nós não temos acesso, temos acesso online, um outro conteúdo aí, ainda passa, e é uma dica também de livro aqui, as obras do professor José Hermano Saraiva, sobre História de Portugal. Mas esse livro aqui, na minha opinião, é o segundo melhor livro sobre História de Portugal. É tão completo quanto a obra do professor José Hermano Saraiva. Aqui trata muitos e muitos séculos de História, desde a época de Dom Afonso Henriques, os Visigodos, até nos dias atuais, a Revolução dos Cravos, foi péssima, foi horrível, feita pelo comunista Mário Soares. Daí ele fala, inclusive, sobre alguns personagens aqui, contemporâneos da história portuguesa, inclusive o Cavaco Silva. Quem conhece Portugal sabe, conhece esses caras aí. Mas esse livro é muito interessante também. Esse livro tem aqui disponível no Brasil, é só você procurar. Tem artigos do Antônio Castro Nunes, Antônio Juca de Sampaio, Carla Almeida, enfim, é uma coleção de autores aqui, entre eles o Nuno Gonçalo Monteiro, como eu falei, Pedro Cardin. Tem muitos autores aqui que escreveram e foi organizado pelo João Fragoso e Nuno Gonçalo Monteiro. Nuno Gonçalo Monteiro, que foi um dos autores desse livro aqui. Se você está em Portugal, tem para comprar na FINAC, na FINAC portuguesa. Aqui no Brasil não existe mais FINAC. A Cultura comprou a FINAC, a Cultura quebrou, levou a FINAC embora. Também, enfim, as livrarias do Brasil estão completamente quebradas. A Saraiva e a Cultura estão indo embora, praticamente. Mas eu indico aí que você puder comprar esse livro, Um Reino e Suas Repúblicas, o Atlântico. Você vai compreender, inclusive, também, a questão de como que partes do Império viraram repúblicas. porque o que aconteceu depois das independências tem muitas coisas interessantes. Eu não vou contar. Descubra você mesmo. Tá bom? Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte aqui do Observatório Católico, se inscreva, faça parte dessa família, dá seu like aqui, envia o vídeo aqui para os seus amigos, seus amigos que gostam de história. A história de Portugal, tem muita gente palpiteira falando contra a história de Portugal, falando besteiras, falando imbecilidades, sandices. Vamos combater com informação, com historiografia, com pesquisa, historiografia, assim que nós vamos levando. Siga-me no Twitter. Eu estou por lá. Arroba Ribeiro Católico. E no Instagram também. Direto tem vídeo com dica de livro. Segue a gente lá. Arroba Observatório Católico. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imacuada. Até breve.